Música 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 uma porra assim então vamos lá tentar ganhar mais um visual novo oi 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 Eu acho que ela não está olhando aqui, ó. Bem, 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 bem. Eu sei que ela está olhando aqui. Ela também não queria aprender, ó. Ah, o cara tá lá, o bagaço. Que Deus. Vamos lá! Não vamos lá! Não, não! Imei dois direitos, mano! Não sei lá, já tá ganhando o Kilo. Queria ganhar o Kilo. Queria ganhar o Kilo. Queria ganhar o Kilo. Queria ganhar o Kilo. Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Cara, eu tô com medo. Pegou bem pra tudo, hein? Vai dar tudo pra tudo ali, hein? Eu morro e as pessoas ficam vivas Eu não sei, eu não sei Você não pode salvar todos Você não pode sair Você não pode sair Tanto é ela de lá que eu sento ela de cá Ah tá Parabéns, puxa o branco Eita porra Não, não, não Ah não, mentira velho Você tá com a liga de comida velho Que bom que esse evento também não tem limite Então é vidas infinitas Mas não se fosse Perder isso por besteira Aí é foda Aí é foda Eu estou fazendo Não soube Só que a gente que o corpo mora Era um cheio É um cheio Muito presente Foi uma desfeira Foi uma desfeira Foi uma desfeira Um, que troca de celular na testemunha! Eita, que estranho, rapaz! Vamos dar um, cara! Vamos dar um, cara! o oi 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 olha que eu vou atacar muito ruim muito ruim eu vou atacar eu vou atacar eu vou atacar vai ser reex pra nossa conta é um o 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